Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos de receita bem fácil e caprichada para o almoço e jantar e nessa receita nós vamos estar utilizando massa de pastel, aquela massa já pronta. Então vocês já tem noção do quê? Que é uma receita super simples e prática de se fazer. E o resultado dela é delicioso, incrível mesmo. Nós vamos estar preparando como recheio um frango super temperadinho, bem caprichado, cremoso, suculento, daquele jeito que eu sei que você aí adora. Então vamos deixar de conversa e partir então de ensinar a receita de hoje. Combinado? Bora lá! Vamos então dar início à receita. É que dentro dessa frigideira eu já coloquei azeite para ir aquecendo. Mas aí você pode usar a gordura da sua preferência, azeite, banho de porco, um pouquinho de manteiga com um fiozinho de azeite ou óleo, certo? Essa gordura aqui servirá para fazer o refogado, que é super simples, aquele tradicional de cebola e alho. Então aqui ó, com o azeite já aquecido, eu pego a cebola, aqui eu tenho meia unidade de cebola, coloco a cebola aqui, bem picadinha ó, dois dentinhos de alho, o alho nesse caso eu coloquei ele ralado, eu ralei ele. Pego aqui o sal e boto uma pitadinha de sal. O sal vocês não precisam se preocupar, porque conforme a gente for fazendo o recheio por completo, a gente vai dosando a questão do sal. Então se faltar um pouquinho de sal, a gente acerta no final. Aqui vamos refogar bem, até começar a dourar. Não é para dourar demais, tá pessoal? É só começar a dourar mesmo. É só ir mexendo. Aqui então, já começou a dourar. Olha que lindo que tá. Gente, eu uso esse refogado aqui para tudo, para temperar feijão, para temperar arroz, fazer carne. Alho e cebola, para mim, é um tempero assim perfeito. Ó, refogou bem, baixo o fogo, coloco o frango, já cozido e desfiado. Aqui tem 350 gramas. E esse frango, ele tá com essa cor bem linda, porque eu cozinhei ele com um pouquinho de curry e pápica. Como eu sempre faço aqui, e falo para vocês, né? Vou então mexer para envolver bem, na cebola e no alho, que eu quero ele bem temperadinho, que é a forma que eu adoro. A cebola e o alho já fazem toda a diferença no recheio. Não dá para tirar, gente. Não dá. Se você não gosta da textura da cebola, rala, mas não deixa de colocar. Ó, aqui mexi bem. Vou pegar a pimenta do reino e vou estar moendo aqui na hora. A quantidade de pimenta do reino é a gosto. Essa quantidade aqui, para mim, já tá bom. Aí, deixa eu falar uma coisa. Se você tiver cozinhado o frango só com sal, água e sal, aí você pode colocar um pouquinho de páprica e curry aqui. Como eu já cozinhei ele com esses dois temperinhos secos que normalmente eu uso, eu não vou estar adicionando aqui, tá? Misturo bem. Olha que coisa linda que já tá ficando. Aí eu venho com uma colher de sopa de extrato de tomate, que é bem mais concentrado do que o molho de tomate, porque nós não queremos que esse frango aqui, ele fique com molho. A gente só quer que ele fique cremoso. E aqui eu tenho duas colheres de requeijão cremoso. Duas colheres assim de vó, sabe? Aquela colher assim caprichada. Ó, coloco aqui. E vou envolver agora no frango esses dois ingredientes. Que ele vai deixar o frango com uma textura bem suculenta, sabe? Aí ainda a gente falta vir com o cheiro verde pra caprichar ainda mais. Mas por enquanto vamos envolver aqui, você já percebe que ele dá uma unida no frango e o frango ele fica cremoso, ó. Tá vendo? Que ele vai ficando bem cremoso. Nossa, esse daqui, perfeito. Ó, ele vai ficando cremoso, sem caldo. Ó, perceba que não fica caldo. Que é isso que nós queremos pra ser o recheio. Nós queremos um recheio cremoso, super suculento, porém sem caldo, que não é a proposta da receita de hoje ter um recheio com aquele caldo. Só cremoso mesmo, ó. Ele fica assim. Lindo demais. Lindo, lindo, lindo. E claro que não pode faltar o verde. Aí vamos vir com o cheiro verde, que eu já deixo assim cortado em um depósito pra facilitar, ó. Pode colocar bastante cheiro verde aqui dentro. O cheiro verde aqui no Ceará, gente, vou falar pra vocês, é a cebolinha e o coentro. Tem gente que não gosta de coentro. Aí nesse caso, você substitui por salsinha. Ou se quiser colocar só a cebolinha também, tá tudo certo, viu? Depois de envolver bem, o franguinho fica assim, ó. Tá vendo? Que delícia. Bem cremosinho, sem caldo, bem temperadinho, cebola, pimenta, alho, cheiro verde. Tá delicioso. Aqui então vou desligar o fogo. E vamos preparar agora um molhinho branco bem fácil, bem rapidinho, que vai agregar bastante sabor pra esse nosso gratinado, pra essa receita de hoje. Olha isso, gente. Vamos reservar e vamos para o molho branco. Aqui para o preparo desse molho é tudo muito simples. Já coloquei aqui meu paperinho no fogo. Tenho aqui duas colheres de sopa de manteiga. Essa daqui tá gelada, por isso que ela tá assim bem firme. Aí nós vamos derreter aqui essa manteiga. Se você não tiver manteiga, pode usar margarina sem problema nenhum. A gente faz com o que a gente tem aí, viu? Olha só. Vai derretendo rapidinho a manteiga, ela derrete muito rápido. Tá vendo? Aumentar aqui um pouquinho o fogo. E esse molho, no geral, ele é muito simples de fazer. Vocês verão aqui. Uma coisa que vocês podem aprimorar é colocar um pouquinho de queijo. Eu, no caso, não vou estar colocando aqui, porque eu já vou finalizar a receita com bastante queijo, tá? Ó, aqui já derreteu bem. Aí eu venho com um quarto de cebola ralada pra fazer o molho branco, eu gosto de usar ralado. Então, ó, um quarto de cebola raladinha. Venho aqui com dois dentinhos de alho raladinhos também, que aí ele fica com menos textura na receita. Pego aqui o sal, pitadinha de sal. Se precisar, depois a gente coloca. Eu sempre falo isso. E aqui nós vamos refogar por aproximadamente 30 segundinhos, só mesmo pra cebola e o alho liberar bastante, né, sabor e aroma aqui. Não precisa dourar, não. Vai mexendo aqui por uns 30 segundinhos. Aqui já deu a refogada que eu falei pra vocês. É bem rapidinho mesmo. Aí você vem com a farinha de trigo. Tem que ser a tradicional, não pode ter fermento. Duas colheres de sopa. Pode colocar assim de uma vez mesmo, viu? Baixa um pouquinho o fogo. E vamos mexer a farinha de trigo aqui nessa manteiga, nesse refogado, até formar uma massinha. Mas é assim, muito rápido forma a massinha, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como essa panela é funda, né? Aí vocês não conseguem ver com facilidade. Formar a massinha, você refoga também por 30 segundinhos. Olha a massinha, gente. Vamos refogar aqui por 30 segundinhos. Aqui já refoguei bem, ó. Vocês conseguem ver desse ângulo, né? Olha a massinha que eu falei pra vocês. Aqui refoguei bem, venho com leite. Aqui eu tenho 500 ml de leite. E vou colocando o leite aos poucos, ó. Coloquei mais ou menos a metade. Aí você mistura. Essa massinha, ela vai se desfazer. E vai engrossando. Aí é só ir colocando mais leite, mais leite, mexendo. Desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Pode ir colocando. Colocou todo o leite. Eu gosto de trocar a colher por um fuê, né? Vocês já me conhecem. Gosto do fuê. Mas vocês fazendo dessa forma, com a colher, ele não empelota também não, viu, gente? Aqui, ó. Eu vou temperar com noz moscada. Eu amo molho branco com noz moscada, que é como se fosse uma pedinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. E aí você rala a quantidade a gosto. Não precisa exagerar. É só pra agregar sabor aqui. Mas como ela é durinha, demora ralar, ó. Essa quantidade aqui tá bem boa pra mim. Eu não vou acrescentar mais sal por enquanto. Vou deixar pra provar. Só quando ele atingir a consistência. Que aí eu mostro pra vocês também. Por enquanto, é mexer bem fogo médio até chegar no ponto. Eu mostro pra vocês de pertinho. Não se preocupa não. Olha, pessoal. Depois de cozinhar bem, vocês percebem que ele fica cremosinho. O molho branco, ele não vai ficar muito consistente aqui no fogo. porque quando esfria é que ele ganha mais consistência, certo? Quando ele vai ficando morninho. Então, pra saber se chegou no ponto certinho, olha o que é que vocês fazem. Pega uma colher, mergulha a colher. Tá vendo, ó? Dessa forma aqui tem que ficar a parte de trás toda branquinha. Passou o dedo, não fecha, ó. Você pode virar a colher assim de lado. Nossa, tá delicioso, gente. Esse é o ponto, que é o famoso ponto na P. Desligo aqui o fogo. Pra finalizar, eu gosto de colocar creme de leite, meia caixinha. É totalmente opcional essa parte do creme de leite. Pra mim, tá excelente de sal. Eu vou só pegar novamente aqui o fuê e misturar. Molho branco prontíssimo. Esse molho branco tá super gostoso na consistência ideal. E agora a gente deixa ele reservado aqui de lado. E vamos continuar com a receita. Tá quase acabando, viu? Agora vamos para a montagem. Gente, aqui é uma massinha de pastel que eu dividi ao meio, né? Ela é bem retangular, bem grandona. Aí você corta ao meio pra poder fazer. Você pega uma pequena porçãozinha de requeijão, ó, pra espalhar aqui na massa. Que é só mesmo pra fazer tipo aquela colinha, sabe? E agregar sabor, claro. Ó, coloca um pouquinho de requeijão aqui. Quantidade a gosto, é pouquinho mesmo. Aí você vem com uma camada de presunto. Olha só. Camadinha de presunto. Lembra do frango? É agora que o frango entra, ó. Coloca aqui quantidade boa de frango, mas não exagera porque tem que fechar. Coloca mais um pouquinho que eu acho que dá, né? Assim. Aí, ó, você traz bem pra pontinha. Assim, ó. O recheio do frango. Como se fosse uma panqueca, sabe? Olha aqui, ó. Colocou o frango, aí a gente pega a massinha aqui por baixo. Ó, apoia. Enrola uma vez. E vai enrolando até o final. Dessa forma assim, ó. Tá vendo? Como se fosse uma panquequinha. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Fica bem recheado. E aí nós vamos repetir esse processo até tiver recheio ou até couber no seu refratário. Então eu vou seguir repetindo isso daqui, tá? E aí eu volto pra gente finalizar a montagem. Ó, pessoal, vou tá montando aqui nesse refratário branco, tá? Mas pode ser em um refratário transparente, em uma forma também. De todo jeito dá certo. Aí aqui a gente começa com o molho branco. Olha a textura dele. Deixa eu virar assim, ó. Pra vocês verem o tanto que muda, ó. Olha aqui a cremosidade. Aí com a própria conchinha você vem e espalha. Tem que pegar molho branco em toda a parte aqui do fundo do refratário pra não torrar, né? Pra não queimar. vai mais um pouquinho. Aí o restante a gente coloca por cima. Pra gratinar bem, sabe? Mais um pouquinho aqui. E foi. Aí o que é que nós vamos fazer? Só afastar aqui a panela. Você pega todos colocando, ó, aqui. Gente, olha a delícia. Olha a delícia. Olha a delícia. Que isso aqui não tá. Fala pra mim, viu? Deixa eu pegar mais aqui que eu fiz vários. Porque aqui em casa isso daqui vai dar é briga. Então eu já faço logo um monte. Ó, deixa eu tentar virar aqui um pouquinho pra vocês verem mais ou menos como é que tá. aí vem novamente com o molho branco aqui em cima pra entrar em contato com a massa. Ó. Você vai jogando assim em cima da massinha. Que é pra ela não ressecar. Olha o capricho. A quantidade do molho branco foi bem exatinha. espalha. Aí você vai acertando. Vai espalhando e vai acertando. Essa receita ela fica fenomenal e você nem fez a massa como se fosse tipo panqueca, né? Se torna bem mais prático. Tô raspando bem mesmo, viu, gente? Pra não sobrar nada. Aqui nós vamos finalizar claro com queijo mussarela. Aqui eu separei 200 gramas mas vai menos. Mas a quantidade ela é relativa ela é opcional você pode colocar o tanto que vocês quiserem. Aqui então eu vou colocar mais fatias. Que eu dividi, ó. Gosto de bastante queijo mesmo. Acho que aqui foi umas 150 gramas. Ó, gente. Pra finalizar deixa eu só pegar o orégano que não pode faltar na minha opinião e coloca assim um pouquinho de orégano, ó. Exagera não, viu? Essa quantidade aqui de orégano tá ótima. Vamos levar em forno pré-aquecido aproximadamente uns 20 minutinhos no forno até esse queijo derreter, gratinar bem e ficar tudo quentinho. Tá jóia? Vou levar aqui pra assar 30 minutinhos 20, 30 minutinhos e tá pronto. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Olha, gente. Fácil, delicioso. Quando termina fica a coisa mais linda como vocês viram aí. Eu coloquei dois pedaços aqui no prato porque eu tô sem modos, viu? Com essa receita. Olha isso que é a delícia. Ah, faz bastante molho branco mesmo, viu? Pra ter bastante molho branco embaixo, bastante molho branco em cima e ficar uma delícia. Vou provar que eu tô morrendo de água na boca. Pode estar mudando o recheio, pode fazer de carne moída, só de presunto e queijo. Vocês que mandam aí, tá? Bora. Gente, delícia. Pensa num almoço saboroso. O molho branco ficou perfeito, o recheio de frango tá delicioso, a massa ficou bem preparadinha devido a ter molho embaixo, molho em cima, ela gratinou bem, cozinhou bem no forno. Tá como se fosse uma lasanha enrolada. Uma delícia, espero que vocês façam aí na casa de vocês. Quando fizer, não esqueça de voltar aqui no vídeo pra comentar, contar a sua experiência, se você gostou, qual recheio você usou e por aí vai. Amo cada um de vocês, aguardo todos no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá, viu, gente? Beijo, tchau, vou terminar de comer.